Olá, minhas virtuosas! Como vocês estão? Gratidão por mais um dia. Iniciando mais um vlog no canal. Na verdade, gente, encerrei um vlog e vou iniciar outro. Tô falando mais baixinho assim, por quê? Porque o senhor Levi está dormindo. E agora é noite, noite de domingo. A Dona Yasmin está aqui, as toalhas estão ali, porque eu vou hidratar o cabelo da Dona Yasmin agora. Falei pra vocês no último vlog que eu irei hidratar, e aí não deu pra continuar o vlog, gente, porque senão vocês não teriam vídeo nesse domingo. Então, por isso que eu dividi o vlog em dois. E esses horários agora da noite, eu nem sei que horas é agora, mas deve ser umas sete e pouca da noite, né? É o horário que o Levezinho, ele tem o sono, ele tá com sono muito, 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 mas muito delicado, gente. Estamos vivendo numa crise existencial do seu Levi, né? Aquele período ainda do salto de desenvolvimento, que nunca acaba, não sei quanto que vai terminar esse salto. E o sono dele, assim, ó, caiu, uma agulha no chão, ele desperta. E é uma casa lotada de gente, vocês imaginam como é que é, né? Então, ele tá dormindo lá, sossegadinho, e eu vou hidratar, porque daí, depois aí as mentiras, né? Faz tudo sozinha. E aí eu vou compartilhar com vocês, porque vocês sempre gostam, né? Que eu traga alguma coisa dessa minha profissão aí, pra quem não sabe, tive salão de beleza durante muitos anos. Então, eu sou cabeleireira, né? Design, de sobrancelha, essas coisas todas. E aí eu sempre gosto de fazer uma dica e outra pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Ó, gente, o creme que eu vou estar usando vai ser esse aqui. Quando é no meu cabelo, meu cabelo é oleoso. Eu não coloco nada junto com ele, porque ele é um creme bem completinho e bem bom. Eu gostei muito desse Scala Amido de Milho. O cabelo da Yasmin não é oleoso, ele tá pro seco nesse momento, por isso que eu vou acrescentar coisas, tá? Então, o que que eu coloquei aqui? Aqui tem uma colher de café, de óleo de coco. Como a gente tá aqui no sul, ele tá sólido, eu derreti no micro-ondas 15 segundos, tá? Uma colher de café. Por quê, Vã? Porque senão o cabelo vai ficar muito oleoso, tá? E uma colher de sopa de açúcar. O açúcar, ele ajuda, fora repor nutrientes, ele dá brilho no cabelo, tá? E aí, eu vou acrescentar agora o creme. Aí, a quantidade que você quiser, tá? Vou colocar aqui, vou mexer e eu vou aplicar no cabelo da Yasmin e vou dar uma dica na hora da aplicação. Mas, contudo, a dica na hora da lavagem. Lavar até que o cabelo fique insuportável de áspero, tá? Um cabelo bem lavado é aquele cabelo que fica áspero mesmo, tá, gente? É onde você abriu bem a cutícula do fio dele e ele tá pronto pra receber os nutrientes da hidratação. Ó, gente, eu vou separar assim, ó. Tá vendo? Mexa a mexa, tá? Segura aqui. Vamos separar uma parte assim. Ó, e o segredinho pra vocês hidratarem bem o cabelo. Passa o creme, né, no cabelo. Mantenha uma distância assim da raiz, tá? Como o cabelo da Yasmin tá muito seco, eu vou manter uma distância assim. Se o seu cabelo é muito, muito oleoso, mantém um pouquinho mais ainda de distância, tá? Ó, e é selar esse creme do cabelo, gente, ó. Ó, dá uma puxadinha, tá vendo? Ó. Ó, porque não adianta só aplicar o cabelo em todo, o creme em todo o cabelo, sem fazer massagem, sem fazer nada, sabe? Não resolve. Vai botar o seu produto fora, ó. E aí, se o seu cabelo é muito oleoso, não... Você pode trocar o óleo de coco, né, porque o óleo de coco pra cabelo oleoso, ele é bom pra humectação, tá? Que aí você vai depois retirar todo o óleo do cabelo, né? Mas pra hidratação, pode ser que ele não seja tão bom. Então, aí, pode trocar o óleo de coco por vinagre, tá? Pode colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã, que fica ótimo também. Ó. Deixa esse creme, assim, hidratar, ele entrar bem no fio, tá? E assim você vai fazendo em todo o cabelo. Ó. E meia horinha já tá bom. Trinta minutos. Também não resolve fazer aquilo que às vezes eu vejo algumas horas de casa fazendo, colocando o creme e viver a vida o dia e tirar o creme só de noite, né? Deixar horas no cabelo. Não resolve, gente, tá? Só vai pesar o seu cabelo. Trinta minutinhos, tá? De bom tamanho. Ó, gente, apliquei em todo. Olha aqui o tanto, tá vendo que não tá branco, não tá? Parece que tá só com óleo. Por quê? Porque o cabelo da Yasmin tá muito seco. Faz muito tempo que eu não faço hidratação, assim, no cabelo dela. Bastante tempo mesmo. E aí, então, ele tá faltando bastante nutriente. Olha só, como ele sugou todo o produto, tá vendo? Quanto mais seco o seu cabelo tiver, mais ele vai sugar do produto, né? Da hidratação. Pode colocar uma sacolinha, se tiver aquelas toquinhas térmicas, pode colocar também. Deixa trinta minutinhos, aí depois vai lavar bem, tá? Retirar bem, 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 bem esse produto. Só com água abundante e passa um condicionadorzinho nas pontinhas do cabelo e tá pronto. Agora, hoje é de noite já, né? Aí eu mostro o resultado pra vocês amanhã. Nesse mesmo vlog, eu acho. Só que amanhã, né? Porque daí hoje não tem como ver, tá? Prontinho. Feito, dona Yasmin. E eu botei o produto bem certinho, olha aqui, ó. Sobrou quase nada. Mas o cabelinho dela sugou muito, sugou bastante mesmo. Gente, hoje já é segunda-feira. Mas deixa eu mostrar pra vocês, eu vou dizer o que estamos fazendo. Mas o resultado, então, da hidratação do cabelo da Yasmin. Eu vou ter que caprichar mais vezes, porque que nem eu disse pra vocês, eu fiquei muito tempo sem hidratar o cabelo dela. E aí acaba que a Yasmin não hidrata muito bem não sozinha. E aí acaba que a Yasmin não hidrata muito bem não sozinha. Olha só, gente. Você sempre acha os dois muito parecido, né? Bota assim, cara, o rostinho com o rostinho que eu vou tirar uma foto. Ai, mãe, ele tá dormindo. O que que tem? Também. As piadinhas do teu pai com os teus olhos, né, que eram? É que o dele é menor que o daquel, então não... Seu Davizinho está aqui e estamos... Vou terminar de tomar meu cafezinho. E estamos indo, gente. Muitas de vocês acertaram. Acertaram. Eu perguntei pra onde é que nós iríamos, né? Algumas disseram Brenda, ainda não, mas irei. Disseram Mames, ainda não, também irei, mas já fui. E outras disseram, vamos pra roça pro teu irmão. Exatamente, gente. Vamos passar o dia... Deixa ali, amor. Não, não tá lá na sacolona. Tô levando uma sacolada de banana. Olha o barulhão. Vamos passar o dia lá com eles, né? Então estamos saindo agora de manhã, voltamos só a noitinha. E vamos passar o dia com eles lá. Pra quem não sabe, né, eu tenho dois irmãos. Meu irmão, o Erics, já apareceu aqui, mas ele é super... Como é? O quê? Grande. Grande, ele é super grande. Também. Mas ele é super reservado, né? Então provavelmente hoje ele não irá aparecer. E a Brenda, né? Mas eu tenho um irmão, que é primo-irmão, no caso, né? Não nasceu da mesma barriga da minha mãe, mas a mãe dele é irmã da minha mãe e o falecido pai dele era irmão do meu falecido pai. Então somos primos-irmãos. Aham, isso aí. O Everton é assim, tio Everton é assim. E aí é pra casa dele que nós estamos indo hoje. Mas a casa do meu irmão mesmo fica também bem pertinho. Tá bom? Então é isso, gente. Bora pra roça. Bora a primeira vez do bebê viajando, pai. Primeira vez ele viajando, gente. Primeira viagem dele. Será que ele vai estranhar? Será que ele vai estranhar, filho? Acho que sim. Eu? Será? Acho que ele vai dormir a viagem toda. E é a primeira vez dele lá na roça, na verdade. E eles conhecendo ele também, que eles não conhecem, só por vídeo mesmo. Então bora lá, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já estamos aqui, gente. Na verdade, já vamos tomar café da tarde agora. Mas é que a gente está dele conversar, a gente conversa tudo alto. E o Levi estranhou muito. Então ele está muito chorãozinho. Muito chorãozinho mesmo. Então eu não estou conseguindo falar com vocês lá dentro, né? E daí é aquela intimidade de cada um, né? Mas já vamos tomar café até. Mas olha só pra vocês, tem até galinha. Olha lá o galo, gente. Eu morro de medo de galo. Não vou chegar muito perto, não. Olha ali. Olha ali. Galinha lá. Ali está o nosso carro. A Caroline tem medo de galinha, né? Aí o Everton pegou a galinha e levou lá dentro pra Caroline passar a mão na galinha pra ela perder o medo de galinha. Acredito que a Caroline tinha medo de galinha? Mas olha que bom que é aqui. Está friozinho já aqui. Mais galinha lá, ó. Olha lá esse cocó. Peraí que é. Ai, está bem fresquinho. Bem fresquinho. E um cheirinho de pão que agora a gente vai comer pãozinho caseiro. Está muito gostoso. Aproveitando bastante, sabe? E desestressando um pouco da gente ficar tão refugiada dentro de casa, daquele desestresse, né? Coisa boa, gente. Aproveitando muito. Graças a Deus. Muito bom. Já estamos em casa, gente. Já chegamos em casa. Não falei com vocês antes porque... Porque estava dando de mamar pra esse aqui, ó. Que, gente, eles... Opa! A gente tem saído, assim, e ele dá uma estranhada, sabe? Então, ele não pegou a teta, assim, como ele pega em casa, né? Pegava de pouquinho, chorava, resmungava, sabe? Então, ele ainda estranha sair, né? Imagina aqui. Três meses, recuso dentro de casa, né? E aí, com mais pessoas, mais voz e tudo mais, ele estranhou bastante, bastante mesmo. Aí, agora, ele conseguiu mamar bem as duas tetas, sabe? Esvaziou bem o seio, depois esvaziou bem o outro agora. Aí, eu já vou... Primeiro, quis dar uma mamazinha pra ele pra deixar ele mais calminho. Aí, vou dar um banhinho daqui a pouco nele também. E a Yasmin vai fazer um mingauzinho pra nós. Um mingauzinho de... Maisena. Quero ver se eu compro farelo de aveia. Gente, eu amo mingau de aveia. Mas a gente tá sem aveia em casa. Eu vou encomendar amanhã, Miss. Porque eu amo mingau de aveia. Mas mingau de maisena da Miss fica ótimo também. Então, ela vai fazer um mingauzinho. Porque a gente acabou tomando um cafezão lá, né? Neles, né? A Cris fez... A Cris é minha cunhada. Fez pão caseiro. E aí... A gente tomou um cafezão. Tava ótimo, gente. Botamos os papos em dias. As conversas em dia. Vi a Sossô. A filha do meu irmão, a Sof. Tava morrendo de saudade. E... Nossa, tava muito bom. Muito bom mesmo. Muito, 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 muito bom. O... Eu chamo de irmão pra minha irmã, né? Eu já expliquei pra vocês que é meu primo, Everton. Ele... Eu não sei, gente. Eu acho que ele vai vir com um canalzinho por aí. Vamos ver se ele vai vir com um canal, né? Eu vou incomodar bastante ele agora pra ele botar um canal. Porque... É... A vida, assim, né? Na roça, né? Em lugares mais... Retirados, assim, né? Vamos ver se ele vai... Se ele vai colocar. Se ele for montar o canal, eu divulgo aqui pra vocês. Estava muito bom. Sair um pouco de casa, esparecer um pouco. Mesmo que... A gente que tem bebê, assim... Eles estranham e a gente passa um pouquinho de trabalho, no caso, né? Mas, mesmo assim, ainda dá uma compensada, né? Porque a gente sai e conversa, né? Enfim, gente. Só o fato, assim, de... De... A gente sair um pouquinho da rotina mesmo, né? Ficava ótimo. Gente, deixa eu falar, comentar aqui... Agora não, que meu cabelo tá descabelado, né? Mas estavam comentando bastante do brilho do meu cabelo. Teve até a minha virtuosa, Bianca. Beijo, Bianca. Lá no Instagram, que disse que não deu pra prestar atenção no meu bate-papo. Porque ela só ficava de olho no brilho do meu cabelo. Gente, o que que foi, né, Vã? Eu não fiz nada de diferente. Eu tô usando aquele creme. Que eu usei na hidratação do cabelo da Yasmin, lembram? É com ele que eu tô hidratando o cabelo. E... Eu comprei um molinho, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Muito bom também. Baratinho. E de uma marca que tem... Em tudo que é farmácia. Já vou mostrar pra vocês que é com o que eu finalizei o cabelo, tá? Mas aquele creme de maisena ali do... É... Da escala, né? Maravilhoso. Eu amei, tá? Então, é ele que eu tenho passado no cabelo. E esse finalizador. Já já eu mostro pra vocês. Esse olhinho, né? Pra gente finalizar o cabelo. Pois é. Foi com ele também que eu finalizei o cabelo. Eu acho que foi esse que deu o brilho. Já mostro pra vocês, tá bom? Muito obrigada pelos elogios aos minhas madeixas, viu? Gente, meu telefone tá descarregando. Mas eu preciso mostrar pra vocês que eu tô muito orgulhosa da minha filhota. Mostra aqui. Olha o mingauzinho dela, gente. Sem nenhuma pilotinha. Ai, meu Deus do céu. Você é muito boa. Alguém já te disse isso, minha filha? Não, mas agora tá me dizendo. Tô te dizendo. Você é muito boa, minha filha, no mingau. Olha ali, gente, como ela fez. Tudo separadinho. Para podermos comer um mingauzinho agora à noite. Agora a gente vai medir. Como é que você mede, minha filha? Uma colherada pra cada um, minha filha? Porque a gente não tem balança de precisão. Olha ali. Parece de escola que as tias da merenda vão servindo assim, o povo. Hã? Terça-feira por aqui. Eu ia dizer segunda-feira, gente. Como eu saí ontem, então vocês sabem que a semana vai ser mais curta pra mim, né? Já vim aqui, olha, tô com um paninho. Já dei uma geral aqui no quarto. Vim passando o álcool, vim fazendo tudo assim. Já temos também a casa organizada. O que que falta agora, gente? Meu banheiro. Lavei roupinha do Levi e meu banheiro tá assim. Eu preciso lavar meu banheiro. Porque eu lavo na segunda e na sexta. E vou mantendo ele durante a semana. E eu não lavei ontem, né? Então eu vou lavar. Vou lavar ele. Por aqui também tá tudo em ordem. E vou pegar meu banheiro agora, gente. Tá frio hoje. Bem frio aqui no sul. E... Mas mesmo assim a gente tem que ficar com a casa aberta. As meninas estão aqui. Lá a cabeça do Vicardo. Ó, tá lá fora com o Levi tomando um solzinho. O Davi já foi tomar o solzinho dele do dia também. E por aqui tá tudo em ordem assim, ó. Mas, gente, a vontade que eu tenho é de fechar todas essas janelas. Porque tá frio. Eu só tô porque... Pra pegar um ar na casa, sabe? Mais cedo eu vou fechar. E... Os sapatos deles estão ali. Porque a gente veio ontem, né? Eu tenho que chegar, lavar sapato, higienizar tudo, né? E aqui vou lá lavar meu banheiro. Gente, eu vou mostrar como é que eu vou fazer pra lavar o banheiro hoje, tá? E hoje eu não vou lavar roupa não. Mas, lavei uma maquinada de roupa do Davi... Do Levi. E aí tem bem pouquinho a peça nossa ali. Aí não fecha uma máquina, sabe? Então eu não vou lavar. Eu lavo amanhã, né? Mas, tudo em ordem. Hoje, antes de mais nada, eu coloquei água sanitária aqui, tá vendo? E eu vou respingar aqui assim, ó. Os rejuntos do meu banheiro, tá? Não é toda semana que eu faço isso. Teve tempo que eu fazia toda semana. Mas agora eu faço assim, assim, de 15 em 15 dias, já tá bom, tá? Então eu vou respingar tudo aqui. Enquanto eu vou ali botar um franguinho e descongelar. Enfim, vou fazer outras coisas. Aí eu vou deixar aqui agindo no banheiro. Pronto, gente. Já apareci. Entrou alguma coisa dentro do meu olho, vocês acreditam? Ai! Deixa eu mostrar pra vocês o... O olhinho, né? Que eu tô usando, que eu comprei, eu gostei bastante. Ele é difícil até de tirar daqui, que ele é bem espesso, ó. É da... Da Nasca. Tá vendo? Ravor. Ó, reparador de pontas 3 em 1, tá vendo? Deixa eu ler pra vocês aqui, eu acho que não vai focar direito. É... Silicone... É... Semidilino. Silicone semidilino. Eu usava muito semidilino antigamente. E com filtro solar, tá? Tô gostando bastante. É esse aqui. Tem até o valor dele, já vou dizer pra vocês. 11,99. Tá vendo? Bem baratinho, né? E dura bastante. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei tudo aqui, ó. Depois eu só passo um álcool na banheirinha dele. Coloquei tudo aqui pra não ficar espalhado, né? E aí, na segunda, que isso aqui hoje é terça, eu lavo tudo isso aqui, gente. Tá vendo que não achei que ia ficar muito sujo? Porque eu lavo uma vez na semana. E aí, eu taco aqui pra baixo, gente, ó. Aqui já começou a agir, né? Aí eu não vou ter muito trabalho. É só eu passar a esponjinha, né? Eu tô aqui, ó. Deterigente de louça e cloro. Eu tô sem luva, gente. Então, eu vou limpar com sem luva mesmo. Porque entre limpar sem luva e não limpar, eu fico com limpar. Né? E aí, eu vou levar aqui pra baixo. Depois eu passo óleo de coco na minha mão, gente. Logo depois que eu lavo. Nossa! Não fica nem um pouquinho áspera. Vou colocar aqui pra lavar. Lavo a lixeirinha. Sabe? Na segunda eu lavo geral, gente. Com essa misturinha que é só o cloro mesmo, né? E... Detergente de louça. E hoje que eu coloquei cloro lá nos rejuntes, tá? Vou lavar tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar com essa misturinha. Eu já falei várias vezes pra vocês, né? Eu amo isso, gente. Aí depois, vou finalizar com... Hoje eu tô sem, tipo, pinho sol, alvejante, assim, né? Porque cara, tem que pegar. Acabou meu sabão em pó, acabou o alvejante, acabou meu amaciante de roupa. Aí tem que pegar. Daí eu vou finalizar com coala e álcool em tudo. Coloco, passo o álcool em tudo. Em todo o vaso, depois de tudo já sequinho. E aí largo o álcool no chão também. E com coala. E esse álcool aqui, na verdade, eu até já coloquei... Tá vendo que ele tá meio rosinha, gente? Eu coloquei coala aqui dentro. Daí que nem hoje, eu vim tacando álcool em tudo na casa, sabe? Eu tirei pózinho em tudo com álcool puro. Tem dias que eu faço assim. Aí passei álcool em tudo. E aí ele já tava com cheirinho, sabe? Foi dando já um cheirinho bom na casa. Então deixa eu fazer isso aqui, minha gente. Pra poder ainda fazer almoço. Gente, com muitas paradinhas pra amamentar e pra isso e pra aquilo. Consegui finalizar o banheiro. Tá tão cheiroso, tão cheiroso, tão cheiroso. Tá bem aberto, bem branquinho. Do jeito que gosta, lavei tudo. Eu amo ver as coisas do banheiro. Tô limpa, gente. Amo. Olha como tá limpinho. Ó. Ó, tudo bem limpinho. Eu tenho que comprar uma caixinha pra colocar agora os papéis higiênicos, sabe? Vou medir o tamanho dali certinho. Nesse mês eu vou comprar uma caixinha. Nem que eu coloque aqui, nem que eu coloque lixeirinha do lado. Vou ver ainda, mas quero comprar uma caixinha pra guardar eles. Nesse mês eu vou ver. Olha como tá tudo limpinho. Coloquei até a toalhinha. Aí eu vou vir aqui com a nossa misturinha. Aquela misturinha do cheirinho. Tá no livro das minhas misturinhas, tá? Tá no livro. Ai. Ai, livro. Tá no vídeo das minhas misturinhas. Eu tô até lançando livro aqui. Olha. Vê se eu posso. Tudo limpinho, gente. Eu vou tratar o meu filhote. Porque ele mamou uma, mas aqui é outra. Olha aqui. Olha aqui. Filho. Olha aqui como ele gosta. Olha só. Olha, olha aqui. Ele já sabe que vai vir, quero. Olha. Olha, quero. Ele já sabe antes, olha. Ai, que lindo. Ai, quero. Ai, vai vir, vai vir, filho. Coisa mais querida, amado. Hã? Mamãe, coloca. Carrega meu celular. Mamãe, coloca. E aí? Dá um oizinho pras virtuosas. Oi. Olá. Olá. Então é isso, meu povo. Vou terminando esse vlog por aqui. Aconteceu de tudo um pouco nesse vlog, né? Ah, isso aqui é lá no banheiro. O que eu tô fazendo com ele aqui? Eu vou dar um jeitinho. Aqui eu vou pedir pra Kelsinha fazer um arrozinho pra nós. Uma saladinha, tem carninha pronta ali. E pra nós almoçar. Tá bom, gente? Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrita. Ativa o seu sininho de notificação. Me siga no Instagram que tá aqui embaixo. Obrigada por todas que estão indo lá no canalzinho do Davizinho. Tá aqui. Eu vou deixar aqui nos comentários o canalzinho dele, tá? Ele tá muito faceiro, gente, com vocês indo lá no canal dele, de verdade. Tá bom? O canal do marido também tá linkado aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Obrigada pela companhia diária. Tchau, tchau. Amo vocês. Até amanhã. Nunca. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau! 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 Tchau.